Enquanto muita gente aqui nos Estados Unidos olha para o céu tentando decifrar uma suposta ameaça de objetos voadores, no chão, milhares de americanos enfrentam um risco real e iminente à saúde. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil em Washington, e nesse vídeo eu conto como o descarrilamento de um trem carregado com produtos tóxicos em Ohio levou à evacuação dos moradores de uma cidadezinha e tem sido chamado em redes sociais de mini Chernobyl. Mas primeiro, afinal, o que aconteceu? Um trem com 150 vagões, 20 deles carregados com produtos altamente tóxicos, descarrilou na noite do dia 3 de fevereiro, em East Palestine, em Ohio. A princípio, ao menos quatro tipos de produtos químicos foram liberados no ambiente. O mais preocupante deles é o cloreto de vinila, um gás tóxico usado na fabricação de plástico PVC. Diante do acidente, quase metade dos cerca de 6 mil moradores de East Palestine teve que ser evacuada. A inalação desses químicos pode causar intoxicação grave e morte em pouco tempo. No longo prazo, está associada ao surgimento de diversas formas de câncer, especialmente de fígado. Diante do risco de explosão de ao menos cinco vagões, as autoridades decidiram provocar a queima controlada dos produtos, que se estendeu por dias e gerou novos gases tóxicos. Para o professor de saúde ambiental Justin Colatino, as equipes que atuaram no local se viram diante de uma escolha de Sofia. So the option of not doing anything with the uncontrolled explosion is that could blow vinyl chloride, this very toxic chemical within a large radius of this community. And we know that vinyl chloride itself is extremely bad. Here we can at least break down vinyl chloride with the controlled burn. But you probably heard that other nasty chemicals can be generated here. Embora nenhuma pessoa tenha morrido por causa do acidente até agora, várias reportaram ter dores de cabeça e tontura, além de terem sentido o odor característico dos químicos, um sinal de que estavam sendo intoxicadas. Além disso, o Departamento de Recursos Naturais de Ohio confirmou que ao menos 3.500 peixes já morreram, parte deles a mais de 20 quilômetros do local do acidente, o que indica que afluentes do Rio Ohio, que abastece 5 milhões de pessoas, podem ter sido contaminados. O potencial destruidor do episódio e quanto tempo seus efeitos durarão ainda não estão claros. Mas quanto mais sinais aparecem, mais pânico e preocupação se espalham pela população. O ex-chefe do Departamento de Combate a Incêndios de Ohio, Silvério Cadiano, comparou a precipitação tóxica resultante do acidente com o inverno nuclear. Nas redes sociais, muita gente passou a tratar do assunto como uma mini Chernobyl. Eu perguntei ao professor Colatino se faria sentido comparar o que aconteceu agora nos Estados Unidos com o acidente nuclear na Ucrânia no período da Guerra Fria. Yeah, so Chernobyl was a large radiation disaster with very, very long-term consequences. So still, the area around Chernobyl is very, like, sparsely populated. Here, I don't think we know quite yet because the sampling data haven't come in to let us know what we would anticipate the long-term consequences would be. A causa do acidente ainda está sendo investigada, e o secretário nacional de transportes, Pete Buttigieg, foi criticado por demorar a se pronunciar sobre o caso e dar muito mais atenção ao episódio dos objetos voadores abatidos pelos Estados Unidos nos últimos dias. No último dia 14 de fevereiro, Buttigieg afirmou que o Departamento de Transportes está acompanhando as investigações e vai garantir que haja responsabilização dos culpados pelo acidente. Nas redes sociais, muita gente apontou uma suposta tentativa de tirar o episódio de Ohio do radar, por isso estaria se falando tanto dos objetos voadores. A oposição republicana endossou as críticas. Eu questionei autoridades americanas sobre isso reservadamente. A resposta deles foi a de que os americanos costumam se preocupar muito com ameaças externas, como uma possível espionagem da China, mas não prestam tanta atenção para questões domésticas ou de meio ambiente. Desde o acidente de Ohio, ao menos outros dois trens descarrilaram nos Estados Unidos. Especialistas apontam a necessidade de aumentar regulações e fiscalizações sobre o transporte sobre trilhos no país. É isso pessoal, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau.